Respiração holotrópica Rui, a respiração holotrópica aparece quando na sua vida? Respiração holotrópica aparece há alguns anos na minha vida, aproximadamente uns 13, 14 anos, quando tive a oportunidade de conhecer Stanislav Grof, que é um psiquiatra checo, que veio a Portugal a convite de um congresso de psicologia transpessoal organizado em Lisboa, em que haveriam vários workshops antes e depois do congresso. E um deles era um workshop ligado à respiração holotrópica, que eu já conhecia através de livros, através de pesquisa feita da minha parte e tive a oportunidade de vivenciar a respiração holotrópica nessa altura do congresso. Estava numa altura em que frequentava o ensino, a universidade, estava a formar-se como psicólogo nessa altura? Sim, nessa altura já estava na universidade, estava-me a formar na área da psicologia, portanto na área da psicologia tradicional, ainda não sabia muito bem qual seria a especialização que queria fazer, mas desde antes até de fazer este meu primeiro workshop de respiração holotrópica, sempre tive alguma ideia na área do transpessoal. E ainda de alguma forma não saberia o que seria completamente o transpessoal, mas haveria alguma vontade de caminhar por essa área, seria isso? Exatamente, exatamente. Pelo menos num plano teórico, num contexto teórico, havia pelo menos uma motivação grande na área, se bem que a prática era mínima nessa altura. Sendo que para ir ao workshop do Grof, do Stanislav Grof, o Rui teria que saber quem ele era e, portanto, ele podia ter cá vindo e o Rui não estar motivado, não é? Portanto, não haveram conhecimento. Havia já alguma informação que tinha reunido suficiente para se deslocar ao congresso, não é? Sim. Eu sou do Porto e, de facto, estava informado que havia um congresso em Lisboa. Na altura, eu ia a vários congressos realizados, portanto, ligados à área da psicologia transpessoal, ligados à área da psicologia da consciência e das fronteiras da ciência, de ciências de ponta, porque sempre foi uma área de bastante interesse e foi a oportunidade que tive de o conhecer. O curso que tirou, o curso de psicologia, como há um bocado disse, da psicologia, digamos, convencional, tradicional, não o preencheu, ou preencheu, mas depois sentiu que era preciso fazer mais qualquer coisa? Eu senti desde sempre que a área da psicologia convencional é uma área extremamente importante para os psicólogos em geral, que não podemos negligenciá-la. Todas as correntes da psicologia, de facto, são importantes e que nos enriquecem muitíssimo enquanto psicólogos. É importante nós termos a noção das diversas correntes de pensamento dentro da área da psicologia, mas sentia que havia uma lacuna, de certa forma, na minha prática enquanto psicoterapeuta e mesmo enquanto estudante de psicologia sentia que havia falta, uma lacuna dentro dessas áreas. Daí que a psicologia da consciência foi algo que preencheu um pouco dessa lacuna dentro do meu percurso enquanto estudante e depois como psicoterapeuta. Um dos convidados recentes do programa que também trabalha nesta área disse-se aqui, há poucas semanas ou há poucos dias, calhar, que das quatro grandes escolas da psicologia o transpessoal é aquele que está menos vertido no ensino, portanto, numa licenciatura. É inteiramente verdade. De facto, a quarta força, como nós chamamos, que é a psicologia da consciência ou psicologia transpessoal, é uma área que está muitíssimo pouco desenvolvida aqui em Portugal, pelo menos está muito pouco desenvolvida. Existem alguns professores que têm alguma noção do que é, de facto, esta corrente de pensamento, esta quarta força mas, confesso que a maioria não tem noção do que é que é. Ou seja, termina-se um curso de psicologia e se não houver em paralelo alguma vontade de fazer um caminho próprio, termina-se o curso um pouco fechado, um pouco empardado, é isso? De certa forma, sim. Faça as tais quatro escolas, quatro correntes. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas eu penso que, não só na área da psicologia, mas como em todos os campos profissionais, é extremamente importante que haja pesquisa, que haja um autodidatismo e que não nos restringemos somente também às questões meramente académicas. Eu acho que nós devemos, por iniciativa própria, ir um pouco para além dessas fronteiras e, dessa forma, crescer e enriquecer o nosso campo. De alguma forma, um curso, uma faculdade, é apenas um caminho para abrir portas e não para fechar um canudo, não é? Exatamente, exatamente. Pui, esse seminário que fez com o Groff, há uns 13, 14 anos, como disse, foi o princípio de um percurso que teve já várias etapas? Foi. Foi. Foi um princípio de um percurso, sim. Ou quase, digamos, uma confirmação de uma motivação muito grande que eu tinha em relação a esta área da psicologia transpessoal. E, nomeadamente, na área da respiração holotrópica, que já conhecia, de certa forma, com vários livros que fui lendo, vários artigos científicos que fui lendo, deste autor, do Stanislav Groff, e foi, depois desta primeira experiência vivencial da respiração holotrópica, foi uma confirmação de que, de facto, eu queria seguir este percurso. Esperei bastantes anos depois, que foi, por um lado, bastante interessante, porque foi, permitiu o meu amadurecimento, enquanto ser humano, enquanto crescimento também do conhecimento científico, e, há cerca de uns 4 anos atrás, iniciei, de facto, o percurso dentro do Groff Transpersonal Training, iniciei a minha formação na área. O que significa fazer uma formação que não existe em Portugal, é isso? Que não existe em Portugal, não. O que existe neste momento, que eu estou a organizar, em conjunto com outros colegas espanhóis, é a realização de sessões de respiração holotrópica em Portugal. No entanto, a formação não existe, a formação existe neste momento em Espanha, em Inglaterra, no Brasil, nos Estados Unidos e no Chile. Portanto, para se fazer a formação, tem que se ir a este Groff Transpersonal Training ao centro, não? Sim, não existe, de facto, uma série, propriamente dita, existem estes países que são, digamos, os promotores do Groff Transpersonal Training. Existem vários módulos, com uma duração aproximada de 6 dias, cada um, nós temos que passar por 7 desses módulos, existem também outras 10 horas de respiração que temos que passar, existem também algumas experiências enquanto aprendizes, portanto, em sessões de respiração, nós como formadores, ou futuros formadores, temos que passar por experiências de aprendizagem, como facilitadores, e basicamente é isso, mas, de facto, temos que nos deslocar para fora de Portugal para fazermos esta formação. Desde quando é que o Rui é, muitas vezes, essa palavra é uma palavra tão boa como outra, facilitador de respiração autrópica, desde quando é que está habilitado a fazer essas sessões? Desde 2009. Isso foi o culminar do tal processo e passa pela obtenção de uma autorização, entre aspas, de um certificado a dizer, este senhor, Rui, está pronto para fazer isso, é isso? Sim, de facto, após a formação, após todos estes critérios que nós temos que passar, além de uma supervisão também que nós temos que passar, por formadores já credenciados pela Growth Transpersonal Training, a partir daí sim, há, digamos, que uma luz verde para podermos organizar a respiração autrópica. E, de facto, esta formação também, há pouco não disse, tem uma duração mínima sempre de dois anos e há um conjunto de fatores, realmente, é um percurso relativamente grande que nós temos que passar, mas que me parece que está muito bem construída, até porque é uma terapia que é de tal forma profunda que nós temos mesmo que terem atenção, muitos aspectos e, então, temos que estar, de facto, bem preparados para podermos, digamos que, enfrentar todas as situações problemáticas que nos possam surgir com os nossos clientes. Conheceu o Stanislav Grof? Conheci o Stanislav Grof quando... Sim, quando ele veio no Congresso, sim, não é? Exatamente, no Congresso, sim. A primeira vez, portanto, que fiz o Workshop foi, de facto, com a Stanislav Grof e também com a sua equipe. Depois tive a oportunidade de passar por mais alguns módulos dentro da minha formação, em que tive o privilégio de o poder ouvir e de poder contactar pessoalmente com ele. Eu encontrei aqui, num livro que saiu recentemente, que o Rui me trouxe, A Psicologia do Futuro, escrito precisamente pelo Stanislav Grof, uma referência que diz que Stanislav Grof é, argumentavelmente, o maior psicólogo vivo. Ele tem, assim, algo que... é só mais pelos conhecimentos que ele transmite, pela alguma sabedoria que ele tem? É uma personagem cativadora? É uma personagem bastante cativadora. Não lhe digo que seja apenas pelos conhecimentos que tem, porque, de facto, reconheço que tem, e muitos, mas por todo um percurso de vida que o Stanislav Grof passou. E um outro aspecto, também, extremamente importante, é o facto de este autor ser um dos fundadores de uma nova corrente da psicologia, que é a psicologia transpessoal, ou a psicologia da consciência. Portanto, isto tem, de facto, um peso muito grande dentro da psicologia, e reconheço-lhe, de facto, um grande psicólogo dentro desta área. Rui, em paralelo, o Rui terminou a sua licenciatura já há uns 10 anos, em paralelo, tem exercido a sua profissão de psicólogo, correto? Sim. Na sua profissão de psicólogo, incorpora ferramentas de psicoterapia, por exemplo, da psicologia transpessoal, considera-se um psicólogo convencional, menos convencional? Bom, dentro da minha área da psicoterapia, dentro do meu percurso da psicologia, inicialmente, quando terminei a minha formação, comecei como psicoterapeuta, mais convencional, digamos assim. Tive alguns anos a trabalhar na área, e até que comecei a minha formação na área desta área da psicologia transpessoal, a respiração holotrópica, e fiz uma interrupção dentro da área da psicoterapia. Retomei agora, há algum tempo, e, neste momento, estou a trabalhar com, de facto, com a respiração holotrópica. Basicamente? Basicamente. Com isso? Dentro da área da psicologia, é essa área que eu desenvolvo. Imaginando eu que esta seja uma área muito desconhecida, e que as pessoas, que haja este problema, digamos, de identificação com o objeto. Sim. De facto, muitas vezes estou em conversa com colegas meus da área da psicologia, e abordo esta nova corrente, e muitas pessoas não sabem, muitos psicólogos não desconhecem mesmo esta área, porque é uma área que não está de todo desenvolvida em Portugal. Portanto, cabe-me a mim, enquanto também promotor, aqui em Portugal, da respiração holotrópica, é explicar e fazer a ponto do que é isto da respiração holotrópica e da psicologia da consciência. O que significa que se acaba, ainda voltando à tal questão dos estudos, acaba-se uma licenciatura sem só ouvir falar disto, da respiração holotrópica, por exemplo. É verdade. Disto e de outras coisas, porventura, não é? Sim, e é, sim, é verdade. E, portanto, o Rui está a fazer um pouco desse caminho. Li no seu currículo que o Eita era também facilitador de Transdance. Do Transdance. Estamos a falar de uma área que vai para além da questão da dança, não é? Vai para além da questão da dança. É uma área diferente da área da psicologia. Não tem nada a ver com a área da psicologia. Mas não é só, tanto quanto eu percebo, não é só uma dança, no sentido lúdico, não é? Não. É o seguinte. Não tendo nada a ver com a área da psicologia, há um ponto comum entre o ritual Transdance e esta área da respiração holotrópica. Ambas as técnicas usam, auxiliam-se dos estados alterados de consciência com uma forma terapêutica. E, portanto, com um recurso da música. E a música ajuda a que nós possamos passar do estado normal de consciência para um estado alterado de consciência. Exatamente. A respiração um pouco, centrando-se mais na área da respiração, que é, de facto, o pilar deste movimento, e auxiliando-se da música. O Transdance tem como pilar a dança, o movimento corporal, auxiliando-se também da dança, com uma forma de aceder, da música, com uma forma de aceder a um estado alterado de consciência, que já se percebeu, pela pesquisa científica que tem sido feita ao longo dos anos, que esses estados não devem ser negligenciados pelo ser humano, porque, de facto, nos dão um potencial terapêutico e curativo dentro desses estados alterados de consciência. E chegou a Transdance pela respiração holotrópica ou vice-versa? Ou por nenhum deles? Por nenhum deles. Na realidade, foi um outro... Há um interesse bastante grande da minha parte em relação... Como há pontos em contacto, pensei que um tivesse levado ao outro. Mas o que há, de facto, há um interesse muito grande na minha vida em relação aos estados alterados de consciência e, como ambos trabalham nessa área, ambos me despertaram bastante interesse na formação. Sendo que os pontos em comum existem, não é? Quer dizer, existiriam outras formas. Mas, por exemplo, o hipnotismo, por exemplo, seria uma forma também de chegar a um estado alterado de consciência. Mas é que o Rui, digamos, não se interessa, porque no seu denominador comum parece-me haver o movimento, a música, não é? Sim, de facto, para mim, e não quero ser absoluto com isto de todo, é apenas o meu percurso, é apenas o meu caminho, a expressão do corpo, o auxílio do corpo, para mim, é extremamente importante e é algo que realmente eu me centro dentro do meu trabalho. Depois das notícias, que são daqui a poucos minutos, o Rui Bizarro vai explicar-nos, então, com mais detalhe, esta ideia da respiração holotrópica. Até já. Estamos hoje a conhecer uma técnica respiratória que, aumentando a quantidade de oxigênio no cérebro, pode ajudar a intervir em áreas como a depressão ou, por exemplo, ajudar a combater fobias. No fundo, uma área que pode contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal. Rui Bizarro é facilitador, certificado em respiração holotrópica, gostei de estudar para continuar a conversar comigo. Rui, temos que recuar até à década de 70, para ir para ver o nascimento da respiração holotrópica? Sim. Sim, aproximadamente nos anos 60, no início dos anos 60, Stanislav Grof começou, antes da respiração holotrópica, começou com uma outra área que é a terapia psicadélica, que foi um dos pioneiros desta terapia. Esteve aproximadamente 20 anos a trabalhar com esta área. Stanislav Grof começou, então, por, portanto, dar aos seus pacientes LSD, assim como outros, digamos que cientistas ligados também a esta terapia psicadélica, e foi percebendo que os pacientes entravam num estado alterado de consciência e que era altamente terapêutico para os pacientes. Daí que teve, portanto, na República Checa, onde nasceu, teve alguns anos a trabalhar, e, portanto, moveu-se para os Estados Unidos, onde teve também, até aos anos 80, a trabalhar nesta área da terapia psicadélica. A partir desta data, dos anos 80, o LSD foi proibido, como se sabe, e, a partir daí, Stanislav Grof, em conjunto com a sua mulher, Cristina Grof, desenvolveu esta técnica da respiração holotrópica, que é baseada em várias áreas, a respiração sempre foi trabalhada nas diversas tradições espirituais, dentro do yoga, dentro da meditação, dentro do próprio cristianismo místico, dentro da cabala, enfim, dentro de várias tradições espirituais, a respiração sempre foi entendida como uma forma terapêutica, como uma forma de entrarmos num estado mais profundo de consciência. Então, nos anos 80, Stanislav Grof e sua mulher, Cristina Grof, criaram esta técnica da respiração holotrópica, onde perceberam que se poderiam acelerar estados muito semelhantes aos do LSD, embora sem recurso a qualquer tipo de drogas. No fundo, o objetivo é que as pessoas atinjam um tal estado alterado de consciência e, atingindo, se possa intervir para ajudar a resolver algum problema que as pessoas tenham. Dito assim de uma maneira primária, será? Eu diria que a respiração holotrópica é uma técnica completamente não interventiva, não diretiva, não estruturada. No fundo, e é uma técnica que eu posso dizer que é completamente minimalista, muitíssimo simples, consiste apenas em acelerar um pouco mais a respiração do que nós fazemos habitualmente. Claro, com o auxílio de música evocativa, culturalmente não conhecida, que é, de facto, muito importante também, há um estado de relaxamento que é induzido no início, antes da própria respiração, e depois o paciente começa a respirar de uma forma mais acelerada do que o habitual e, a partir daí, digamos que ativa aquilo que este autor chamou de curador interno, que é um princípio ativo, é um princípio curador que nós temos. É como se nós tivéssemos um médico dentro de nós, é isso? É, dentro de... Vamos ver. Em termos físicos, em termos do nosso corpo físico, há algo muito semelhante. O poder de cicatrização é um poder que nós temos nato, é um poder automático. Nós, quando temos um problema qualquer de pele, mesmo que não recorremos a nenhum tipo de medicamento, a nenhum tipo de pomada antibiótico, a cicatrização ocorre de uma forma natural. O mesmo se passa dentro da nossa psíquica. Quando nós nos magoávamos, não era que deixávamos ficar as feridas ao ar, que o ar curava, não era? Exato. É o mesmo princípio, de facto, que existe na psique, que o Groff chamou de curador interno. E que a respiração, o que permite, é ativar esse princípio, de forma a que ele funcione depois com um radar, e que nos mostre aquilo que nós, enquanto pacientes, enquanto respiradores, devemos enfrentar durante a sessão de respiração. Portanto, a respiração em si própria não trata de nenhum problema, o que ela informa-nos é sobre o problema, é isso? Sim, o facilitador, de facto, não direciona a respiração e a experiência propriamente dita, mas a respiração, propriamente, o curador interno é que, de facto, nos vai mostrar o que nós temos que enfrentar. E como é uma terapia vivencial, nós vamos experimentar, por exemplo, alguns traumas que estão reprimidos e que estão muito bem guardadinhos nas nossas gavetas do nosso armário, com a respiração, eles vêm à tona. Sim. Ô, Rui, vamos fazer aqui um exercício, nós não... Até podíamos ter combinado isto no intervalo, mas não combinámos rigorosamente nada. Vamos fazer aqui uma coisa especulativa, que é... Vamos imaginar que eu entro no seu consultório, embora não seja paciente, é cliente a expressão que é mais usada, não é? Cliente, sim. Cliente, sim. Já foi aqui explicado mais de uma vez por colegas seus. Eu entro no seu consultório, no espaço onde o Rui realiza estas intervenções, digo-lhe qualquer coisa que alguém me disse que o Rui fazia umas intervenções interessantes e tal, e disponibilizo-me nas suas mãos. Primeiro que tudo, as intervenções de respiração alotrópica são individuais ou coletivas? Sim, eu devo dizer, é um aspecto muito importante também, a respiração alotrópica, ela pode ser usada individualmente, no entanto, ela é normalmente utilizada em sessões de grupo. Porquê? Porque as sessões de grupo acabam por terem mais força enquanto uma terapia geradora de autotransformação. Daí que a respiração alotrópica é mais usada em termos de respirações de grupo, sessões de grupo. No entanto, elas também podem ser aplicadas como sessões individuais. Então, o Rui provavelmente iria aconselhar-me a voltar no outro dia quando houvesse uma marcação de um grupo, seria isso? Não, propriamente. Eu poderia e deveria-lhe explicar que, de facto, em grupo, a respiração alotrópica funciona bastante bem, no entanto, algumas situações também podem ser usadas como sessões individuais. Então, íamos iniciar uma sessão e ia haver uma música, não é? Porque isso já percebemos da primeira parte. Sim. Iriamos, primeiro, ter que explicar os efeitos da respiração alotrópica, para que é que serve a respiração alotrópica. Existe um outro aspecto também muito importante, que são as contraindicações da respiração, que, de facto, existem algumas contraindicações, uma vez que é uma terapia bastante profunda e que nos vai mexer mesmo em termos orgânicos. Por exemplo, que tipo de contraindicações? Por exemplo, em termos de problemas cardiovasculares, pessoas que tenham problemas a este nível, de facto, têm que ter alguma atenção. Arritomias e essas coisas? Arritomias, sim, taquicardias, pressão sanguínea alta. Há que, primeiro, perceber até que ponto é que a intensidade destes problemas, de facto, são grandes ou não. O glaucoma também, porque a hiperventilação, a oxigenação, podem interferir na pressão intraocular. Mulheres grávidas também é uma contraindicação, pelo facto, por si só, da experiência física e da experiência emocional que os participantes experienciam no decorrer das sessões. Problemas psiquiátricos, ou então, pelo menos, um historial de problemas psiquiátricos. Epilepsia, cirurgias recentes, também por uma questão física, meramente, e doenças infecciosas. Pelo facto de, principalmente no final da respiração holotrópica, haver um trabalho corporal também focalizado. Então, excluindo estas situações que, apesar de serem, algumas não são muito excluidoras, quer dizer, uma pequena parte das pessoas teriam estes problemas, a esmagadora maioria não teria, felizmente, faríamos uma sessão de respiração holotrópica. E se perceporia que... E se perceporia, então, que o paciente, em primeiro lugar, tomasse noção de quais são todos os efeitos possíveis da respiração, depois o paciente deitava-se num espaço confortável, num colchão. O tal momento de relaxamento prévio é isso? O tal momento de relaxamento, poderá usar umas vendas ou não, que lhe facilitaria o acesso ao seu mundo interior. Há um, digamos que um set de música que é utilizado, que tem aproximadamente uma duração de três horas, que é a duração também de uma sessão de respiração. Essa música é uma música tribal? São músicas que nós chamamos de músicas evocativas, são músicas culturalmente distantes da nossa realidade, são músicas que inicialmente são músicas muito mais tribais, muito mais africanas, com baixos grandes, com drums fortes. Uma batida. Uma batida forte, portanto, numa primeira hora. Numa segunda hora, são músicas bastante mais evocativas, um pouco mais tranquilas, mas com sons, por vezes, um pouco, digamos, que nos remetem a um estado mais angelical, divino, com vozes interessantes. Depois, na terceira hora, portanto, as músicas começam cada vez a ficarem mais tranquilas, até entrarmos num estado cada vez mais relaxado. E, no final da respiração, há pessoas, há pacientes que precisam de... que não se conseguem levantar logo, então têm que ficar algum tempo repousados. E aí, sim, o trabalho do facilitador muitas vezes acontece, e há uma intervenção maior da parte do facilitador, pelo facto de haver um trabalho corporal. O trabalho corporal é este que existe pelo facto de nós, dos pacientes, também criar alguns bloqueios energéticos, dentro do seu corpo. Há bloqueios que, de facto, existem, então tem que haver um desbloqueio. Deixe-me voltar, então, à questão do trabalho corporal, mas deixe-me voltar ao princípio, eu ainda estava deitado, e, entretanto, surgiu a música, eu não vou continuar deitado durante as três horas? Sim. Sim? Sim. Portanto, não há movimento, é isso? O paciente está deitado durante as três horas, no entanto, todo o tipo de movimento que possa surgir, e que ocorra, ele deve ser realmente, deve ser explorado pelo paciente de uma forma perfeitamente natural. É deixar fluir todo o movimento que aconteça durante a sessão. Mas é um movimento imprevisto, não é um movimento provocado? É um movimento imprevisto, é um movimento espontâneo. Que pode haver ou pode não haver? Que pode haver ou que pode não haver. O facto de não haver também, não quer dizer que a pessoa também não tenha estado numa experiência extremamente profunda. E ao fim de algum tempo, ao fim de quanto tempo é que eu estou a respirar mais depressa? Ao fim de quanto tempo estou a respirar? Sim, porque é a primeira vez que estou a fazer e não conheço, e, portanto, não é só uma questão de chegar e começar. Cada pessoa, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Portanto, vai depender de cada um entrar mais rapidamente ou mais lentamente no processo. A respiração fica ao critério também do paciente. É só explicado que a respiração deve ser feita de uma forma mais rápida do que o habitual. Quer pelo nariz, quer pela boca, da forma que o paciente se sinta mais à vontade. Mas só há resultados, só há a tal alteração do estado de consciência se essa respiração for diferente ou não? De facto, sim. De facto, sim. O que está a dizer é que às vezes não se consegue fazer isso. Não. O que eu estou a dizer é que há pacientes que têm mais dificuldade, outros que têm mais facilidade de entrar nessa respiração. Portanto, conseguindo essa respiração, depois, durante essa sessão, essas duas horas que restam, vamos imaginar ou não, a respiração estará estabilizada, mas será sempre diferente? Sim. Há, digamos que ciclos respiratóricos que nós conhecemos em que há um ciclo, por exemplo, de aproximadamente 40, 45 minutos em que a pessoa respira durante este tempo e que a partir daí, de facto, a experiência inicia. A experiência pode iniciar muitas vezes antes, mas normalmente a experiência, as experiências mais profundas iniciam ao fim deste tempo, deste ciclo. E o que é que é previsível, com base na sua experiência, que eu lhe dissesse ao fim dessa sessão de três horas? O que é previsível é que... Especule, em função da sua experiência. Há uma variedade muito grande de experiências que podem surgir. As experiências podem ser ao nível de memórias, por exemplo, biográficas que as pessoas tenham. Fui-me lembrar de coisas que não imaginava, por exemplo, é isso? Por exemplo, sim. Há muitos pacientes que têm memórias que, portanto, que vêm à tona, que vêm à superfície, que são memórias pós-natal, memórias depois do seu nascimento. Podem ser, muitas vezes, traumatizantes e que, por isso, é que vêm à tona com a respiração elotrópica. No entanto, o Groff também percebeu, ao longo da sua pesquisa, inicialmente com a terapia psicodélica e depois também com a respiração elotrópica, que existem outros níveis a que nós acedemos com a respiração elotrópica e com os estados alterados de consciência em termos gerais, que são e que vão para além destas memórias biográficas. Dessa consciência, sim, desde que nasci, não é? Desde que nasci, sim. E que é o que Groff chama de experiência perinatal. Peri significa próximo e natal próximo do nascimento. Na barriga da mãe. Exatamente. na vida intrauterina. Em que Groff, portanto, fala das chamadas quatro matrizes perinatais básicas, um, dois, três e quatro, e que tem a ver precisamente com o nascimento. E que o ser humano, sabemos não só com Groff, mas, por exemplo, com o autor Rank, que nos falou também do trauma do nascimento, percebemos que o nascimento é um dos maiores traumas que o ser humano tem e que a forma como nós nascemos e se ficarmos mais focados numa dessas quatro matrizes que há pouco referi, pode, de facto, modelar a nossa consciência, o nosso comportamento. Mas já lhe aconteceu haver clientes, pacientes que lhe transmitiram experiências perinatais? Sim. Não é tão raro com isso? Não é nada raro. Para mim, penso que para os ouvintes é surpreendente, embora não seja a primeira vez que eu ouço falar disso. Não é nada raro e essa realmente é um dos aspectos fantásticos aqui desta terapia da respiração lotrópica porque muitas vezes consegue-se aceder a essa vida intrauterina e que, a partir daí, depois de nós revivenciarmos e que pode não ser só numa sessão de respiração, mas podem ser em várias sessões de respiração que vamos construindo com aqui um puzzle da nossa consciência, muitas vezes, a partir daí, as pessoas começam a tomar consciência dos padrões de comportamento repetitivos que vão tendo. Porquê é que as pessoas atraem determinadas pessoas na sua vida? Porquê é que fazem sempre as mesmas coisas? Parece que não aprendem. Portanto, há um padrão repetitivo muitas vezes no comportamento das pessoas. Então, a tomada de consciência ou a revivência desta vida intrauterina ajuda-nos, de facto, a ultrapassarmos isso. Há um outro aspecto também que o Groff criou dentro do mapa da consciência que é as experiências ditas trans-pessoais, que são experiências que estão para além do, digamos que, do nosso corpo físico, do nosso ego, da nossa personalidade. E que, só por isso, justificava-se fazer mais um programa para percebermos que experiências são essas trans-pessoais. Trans-pessoais. Exatamente. Aconselho os ouvintes interessados no livro, interessados nesta matéria, a procurar a informação neste livro A Psicologia do Futuro do próprio Stanislav Groff, publicado em português, em Portugal, recentemente. E também, como sempre, os ouvintes encontram na nossa página maiscedo.tsf.pt outras informações sobre a respiração holotrópica. Rui, muito obrigado por esta conversa. Boa tarde. Muito obrigado. Falamos hoje de respiração holotrópica, uma técnica respiratória que aumenta a quantidade de oxigênio no cérebro. Um dos responsáveis pela introdução, pelo desenvolvimento desta técnica em Portugal é o psicólogo Rui Bizarro, que tem certificação pela entidade que oficialmente pode dar certificação nesta área da respiração holotrópica, o Groff Trans-Personal Training. E tem o Rui Bizarro pós-graduação em Consulta Psicológica e Psicoterapia, mestrado em Psicologia da Saúde e Intervenção Comunitária. Rui, boa tarde. Boa tarde. Rui, a respiração holotrópica aparece quando na sua vida? A respiração holotrópica aparece há alguns anos. na minha vida, aproximadamente uns 13, 14 anos, quando tive a oportunidade de conhecer Stanislav Grof, que é um psiquiatra checo, que veio a Portugal a convite de um congresso de Psicologia Transpessoal organizado em Lisboa, em que haveriam vários workshops antes e depois do congresso. E um deles era um workshop ligado à respiração holotrópica, que eu já conhecia através de livros, através de pesquisa feita da minha parte e tive a oportunidade de vivenciar a respiração holotrópica nessa altura do congresso. Estava numa altura em que frequentava o ensino, a universidade, estava a formar-se como psicólogo nessa altura? Sim, nessa altura já estava na universidade, estava a formar na área da Psicologia. Ele podia ter que Arvindo e o Rui não estar motivado, não é? E, portanto, não haver um conhecimento. Havia já aí alguma informação que tinha reunido suficiente para se deslocar ao congresso, não é? Sim. Eu sou do Porto e, de facto, estava informado que havia um congresso em Lisboa. Na altura, eu ia a vários congressos realizados, portanto, ligados à área da Psicologia Transpessoal, ligados à área da Psicologia da Consciência e das fronteiras da ciência, de ciências de ponta, porque sempre foi uma área de bastante interesse e foi a oportunidade que tive de o conhecer. O curso que tirou, o curso de Psicologia, como há um bocado disse, da Psicologia, digamos, convencional, tradicional, não o preencheu ou preencheu mas depois sentiu que era preciso fazer mais qualquer coisa? Eu senti desde sempre que a área da Psicologia convencional é uma área extremamente importante para os psicólogos em geral, que não podemos negligenciá-la. Todas as correntes da Psicologia, de facto, são importantes e que nos enriquecem muitíssimo enquanto psicólogos. É importante nós termos a noção das diversas correntes de pensamento dentro da área da Psicologia, mas sentia que havia uma lacuna de certa forma na minha prática enquanto psicoterapeuta e mesmo na área da Psicologia tradicional. Ainda não sabia muito bem qual seria a especialização que queria fazer mas desde antes até de fazer este meu primeiro workshop de respiração elotrópica sempre tive alguma ideia na área do trânsito pessoal. Ainda de alguma forma não saberia o que seria completamente o trânsito pessoal mas haveria alguma vontade de caminhar por essa área. Seria isso? Exatamente. Pelo menos num pleno teórico num contexto teórico havia pelo menos uma motivação grande na área se bem que a prática era mínima nessa altura. Sendo que para ir ao workshop do Grof do Stanislav Grof o Rui teria que saber quem ele era e portanto do